Foi mal, Frank. Eu preciso encontrar a Mia. Eu admiro a sua visão do futuro, mas eu preciso encontrar os arquivos do Waltz. Entendo, Aiden. Você fez a sua escolha. Câmbio e desligo. Aiden! Pronto, acabou, Matt. A antena tá funcionando. Boa! Sabia que podia contar contigo. Fez um ótimo trabalho, filho. Rowe e os rapazes, a morte deles não vai ser em vão. Os elevadores estão funcionando. Te vejo em breve. A missão dos pacificadores é servir a cidade e exterminar os infectados. Cansou do caos? Quer mais ordem? Chegou a hora de tomar uma atitude. Junte-se aos pacificadores. O segredo para uma cidade enorme pode ser você. Cadastre-se hoje mesmo. Você conseguiu? Aí. Também fico feliz de te ver. Não faz mais essa porra. Ei, de onde veio tudo aquilo? Você me deve uma. A sola do meu tênis quase abriu tentando te alcançar. Foi mal? Foi mal? Eu tava achando que ia ter que esfregar seu sangue do chão e você me disse foi mal? Mauã, não acredito. Você tava mesmo preocupada. Cala a boca. Como eu disse, me deve uma. Meu tênis já era. Tô sentindo o concreto ralando no meu pé. Vamos achar um tênis novo pra mim. Quer sair pra comprar tênis novos? Agora. Você tá virando comediante? Tô com cara de quem tá fazendo piada? Lauan, você tá... Merda! Lauan, ninguém vai te achar fraca se disser que tá preocupada. Pode dizer pra onde a gente tá indo? Não tem muita sapataria aberta por aqui, eu suponho. Tem um lugar. Algumas coisas minhas de antigamente ainda devem estar lá. Pensei que suas coisas tinham ficado no olho de peixe. Mas acho que não é pra lá que a gente tá indo. Só cala a boca e vem comigo. Eu... Eu tenho que te falar uma coisa. O quê? Eu não dei a torre pro... É, eu sei. Você tem que achar a sua irmã, né? Você fez o que fez. Eu só quero meu tênis de volta. Beleza. Uma coisa de cada vez. De volta? Eles foram roubados? Lauan, se você sabia onde estavam suas coisas, por que você não voltou pra pegar elas antes? Vamos lá. Tá vendo aquela abertura? Apartamento 216. Procura uma caixa grande e vermelha com detalhes dourados. Foi onde guardei meu tênis. Você não vem comigo? Foi culpa sua meu tênis estragar. Pega uns novos pra mim. Vai lá, pega o tênis e sai. E não toque em mais nada. Entendeu? Beleza, covarde. Contentor de inibidor, próximo. Eu tô dentro. Não toque em nada. Só pega o tênis. O que tem aqui que te deixou tão assustada? Legal. Será que funciona? Nossa coletânea? Essa não é a Lawan que eu conheço. Contentor de inibidor, próximo. As botas de um cara? Aconchegante. Nossa. Quem diria, hein? Você já achou eles? Foi mal. Não tô vendo nenhuma caixa vermelha. Seu lerdo, você não tá procurando direito. Tem outro cômodo atrás do compensado. Contentor de inibidor, próximo. Contentor de inibidor, próximo. Contentor de inibidor, próximo. Contentor de inibidor, próximo. Lohan, você parece até... Até feliz. É um ninho aconchegante. Por que trocar isso por aquele buraco no olho de peixe? Porque aquele buraco é minha casa. Eu levei tudo o que precisava comigo. Exceto meu tênis. Só isso. Parece que eles passaram muito tempo aqui. Safra de 2025. Uma pequena fortuna nessas garrafas. Irrela de emibidor. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A espalda. Agora vai. Tudo . Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto